E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Essa é a segunda parte dos presentes que a minha amiga Carol Asman me deu. Inclusive aqui novamente o livro dela eu vou mostrar e os materiais dela estão disponíveis na Amazon. Tem muita coisa gratuita, eu botei aqui embaixo na descrição. E caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos, olha o material da Carol aqui embaixo e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Começando os posters, eu tenho aqui que não seria um poster, mas seria um álbum de figurinhas, não digo um álbum, Mas na frente seria uma artezinha do Batman Begins e atrás seria para colocar as figurinhas. Muito legal, não conhecia, não tinha visto isso, mas achei muito interessante isso aqui, até justamente essa parte, recortar aqui a parte de baixo e colocar para decoração da coleção. Enfim, quando tiver o espaço, aquela história, quando tiver o espaço para guardar tudo isso. Vamos lá para os cartazes. São cartazes de locadora, pessoal, desaparecidas, aqui com Tommy Lee Jones e a Gate Blanket. Olha só que legal essa arte aqui do filme Desaparecidas, que eu ganhei aqui da minha amiga Carol Asman. O próximo seria Garota Veneno. Olha só, eu adoro essa comédia, é muito legal. E olha só o cartaz também de locadora do Garota Veneno. Uma comédia bem, né? Aquela comédia. Aquele festival besteral que é tão bom, aquele Guilty Pressure, sabe? Guilty Pleasure, sabe o que é isso? Enfim, você deve saber, você deve ter muita coisa que você gosta, que tem vergonha de dizer. Próximo, Ned Kelly. Ned Kelly, olha só que legal, pessoal, essa foto aqui. E esse cartaz aqui também de locadora, foi lançado em DVD e VHS pela Universal, Ned Kelly. Olha só que máximo. O pôster que agora está na minha coleção, que já passa de 400, eu acho. Não tenho certeza, mas se não tiver 400, está próximo, ou já ultrapassou. Enfim, o próximo. Panteras Detonando. Olha só esse trio parada dura aqui. Eita. Em VHS DVD, na época, o lançamento do filme Panteras Detonando também. Curto bastante essa versão moderna. Não cheguei a assistir o atual lá aqui, que passou no cinema, mas enfim, assisti esses dois e curti bastante. Esse aqui, acredito que veio em alguma revista da Preview. Hulk, ou Preview, ou Preview, ou 7, não sei, porque o tamanho é um pouquinho menor. Mas é do Hulk, pessoal. Mas é do Hulk, pessoal. Muito legal esse daqui. Não joga fora essas coisas, pelo amor de Deus. Quem tiver isso aí em casa, não joga fora. Dá pra mim que eu, olha, guardo com o maior prazer aqui em casa. Sempre vai ter espaço pra mais um. Piratas do Caribe. O lançamento do filme em DVD. Existia VHS aqui no... Existia, existia VHS na época. Piratas do Caribe e a Maldição do Pérola Negra. Inclusive, eu vi esse filme ainda no cinema, na época que existia o cinema, não de rua, mas o de shopping. Não sei se você tá vendo esse filme ainda na pandemia. Esse filme não, esse vídeo. Esse aqui eu já mostrei, que é o álbum de figurinhas. E agora eu vou mostrar rapidamente também os CDs, pessoal. Ganhei CDs originais. Os CDs eu não vou mostrar um por um, que é muita coisa. Esse vídeo ficaria um longa metragem, mas com certeza fica aí. Meu agradecimento, Carol. E olha só, pessoal, a pilha de CDs. Vocês podem, inclusive, dar uma pausa nesse vídeo pra ver o que a Carol me deu aqui nessa maravilhosa coleção. Olha, pilha de CDs que tem aqui. Todos originais, todos em ótimo estado. Tem Silverchair, System of a Dawn, The Strokes, tem Backstreet Boys. Olha, Avril Lavigne, Ana Carolina, Britney Spears. Olha, tem uma salada de frutas musical aqui. Só música legal. O gosto da Carol é muito parecido com o meu gosto de música. Então, olha, Carol, tá acertou em tudo aqui. Em todos os CDs aqui. Eu vou curtir muito, meu. Muito obrigado novamente por todos esses presentes maravilhosos que você me deu. Como se não bastasse, eu também ganhei esse balde de pipocas, pessoal, do Rei Leão. Muito legal. Esse aqui foi vendido. Era vendido na época na Riachuelo, onde dentro tinha uma colcha, um cobertorzinho temático, no caso, de desenhos, de filmes. E eles vinham nesse balde de pipoca, que com certeza eu vou utilizar e vou encher pipoca aqui pra assistir ao Rei Leão. E também veio esse copo de refrigerante distribuído, esse aqui na época, pelo Cinemark, do Assassin's Creed. Olha só que legal esse formato aqui. Inclusive, eu vou botar ali também, junto com meus combos de cinema, da época que existia cinemas. Aqui coloca o líquido e aqui tem a entrada pro canudinho. Muito show. Seguindo essa linha de brindes e coisas menores, tem esse guia, assim, olha só, pessoal, em forma de claquete. Olha só o verso, The End, onde a pessoa pode colocar informações sobre os filmes que já viu, pode pontuar, pode colar, no caso, o ingresso, enfim, informações sobre os filmes. Quem é assim, louco, que nem eu, por cinema, graduar, pontuar, colocar a ficha técnica e ainda colocar notas de produção e fotinhos. Muito legal, Carol. Nas partes gráficas aqui, olha só, pessoal, não tem como mostrar porque é muita coisa. Eu tenho aqui o capítulo 9 de Heroes. Toda, é uma impressão, eu não sei qual é a origem desse material original, mas seria tudo em quadrinhos, pessoal. Olha só que legal esses desenhos. Mesmo em preto e branco, os caras com um visual muito legal, muito interessante. É o capítulo 9 da série Heroes, que está aqui a impressão. Falando em coisas impressas, olha só, pessoal, que legal. Essa sacolinha retrô com temas de filmes, muito legal. Com óculos 3D, pipoca, aquela coisa, muito, minha cara, muito legal essa sacolinha. Vou usar como decoração também. Aqui, pessoal, ela tem, ela que nem eu, assim, na época das revistas, que tinham revistas de cinema, eu costumava recortar os anúncios de filmes, que eram aqueles anúncios de páginas, para poder usar como pôster, como cartazes. E aqui tem um monte disso, com certeza eu vou guardar todos eles aqui, que tem muitos anúncios que vinham na revista 7, que vinham em revistas de cinema, enfim, que é para divulgar, no caso, os filmes. Eu vou mostrar aqui para vocês, tipo essa aqui do Homem-Aranha, que vem na, impresso quase no A4. E o que que acontece, uma dica, assim, para enfeitar home theater, para enfeitar, enfim, a coleção é colocar isso, pessoal, numa moldura. Eles vendem molduras em tamanho A4, e é justamente o tamanho desse tipo de material que vocês podem usar, como se fosse pôsterzinhos dos filmes, no caso, 8 Mile. Vocês podem colocar como se fosse pôsterzinhos, e enfeitar a coleção de vocês. Vocês têm muita coisa aqui, eu não vou tirar todos, eu só estou mostrando alguns, e com certeza a dica é essa, colocar emolduradinho isso daqui, para enfeitar a coleção. Tem uma pilha aqui cheia, Carol, muito legal. Eu vou colocar esses aqui, como eu não vou emoldurar todos, eu vou colocar eles numa pasta com os plásticos, para ter bastante acesso. Outras coisas aqui vieram algumas, no caso, impressões de capas para DVDs, as versões impressas de capas, muito útil quando não se vê, quando você compra o filme com a capa, enfim, ou na hora de substituir. Aqui também tem uma pasta com e-mails das produtoras, das distribuidoras, Columbia Fox mandava para ela coisas, materiais, seja tickets, enfim, coisas de promoção, ela também guardava, passou tudo para mim. Tem versão impressa aqui, ó, Preview, pessoal, não sei se eu tenho essa na minha coleção, mas eu tenho vários números da revista Preview, que é a revista de cinema, enfim, muitos acham parecidos com a SETI, até que teve gente da SETI que trabalha, que trabalhou aqui. E aquela revista sobre cinema, que agora, recentemente, está passando uma fase difícil, eles têm pôsteres, inclusive, que vêm na parte central da revista, muito legal. E também vieram alguns impressos, algumas coisas relacionadas a filmes, que eram disponibilizados nos balcões das locadoras, enfim, fazendo propaganda do catálogo e tal. Eu amo muito esse material gráfico, eu tenho também muita coisa de filme bem antigo, vieram alguns encartezinhos também de DVD, isso é bom para quando, no caso, comprar o DVD usado e não tiver, usar como reposição, inclusive de Sintonia de Amor, que eu tenho esse filme muito legal. Eu acredito que eu tenha a versão ali, que não tem isso aqui, então eu vou colocar isso dentro. Enfim, pessoal, muita coisa aqui, não tem como mostrar item por item, então eu resolvi fazer, assim, um apanhado dos filmes, das coisas relacionadas mais a cinema. E, claro, eu deixei aqui, por último, esse guia, pessoal. Quando eu vi que ela estava me dando isso aqui, eu fiquei quase, aqui, o guia de mil e um filmes para ver antes de morrer, pessoal, isso aqui, olha, é uma bíblia do cinema, tem filmes de tudo que é tipo, de tudo que é gênero, de tudo que é parte do mundo, nesse livro aqui, muito ilustrado, inclusive, tem muitos, vocês devem conhecer, devem ter na coleção de vocês também, é um guia, é uma maravilha, se vocês tiverem esse livro aqui, puderem assistir os filmes que eles indicam, aqui todos com informações técnicas, com sinopse, com foto, muito interessante, tem as datas, tem tudo, enfim, é uma bíblia de filmes aqui, mil e um filmes para ver antes de morrer. Outro presentaço que eu ganhei, pessoal, olha o que tem aqui, olha só o que é isso, você já deve imaginar, pelo tamanho, pelas características, o que tem aqui dentro, eu vou abrir aqui para vocês, e vocês, pessoal, não vão acreditar, o que está aqui dentro, está em perfeito funcionamento, olha só, tem um carregador de baterias, o que deve ser que tenha um carregador de baterias aqui, tem os cabos aqui, RCA de vídeo analógico, também tem uma alcinha, o que deve ser, olha só, pessoal, esse mistério, JVC, agora você já deve ter adivinhado pelo formato, que é uma câmera VHS, pessoal, é isso mesmo, uma câmera de vídeo VHS, peraí, que eu vou botar aqui, para mostrar para vocês, olha só, que máximo, esse presentaço da Carol, uma câmera VHS, pessoal, está aqui, a camerazinha, aqui, da, com a marca JVC, olha só, que máximo, isso daqui, que material legal, todas as funções aqui na frente, ainda tem um protetor, olha só, eu vou até tirar para vocês, que isso eu nunca vi, em câmera VHS, esse protetor, pessoal, é um filtro UV, no caso, de fazer gravações, numa luz do sol, se coloca esse protetor aqui, para a lente, inclusive, para não ficar, para não estragar a lente, pelo calor, enfim, é um protetor de luz, ultravioleta, para a câmera VHS, aqui tem o visorzinho, onde vocês acompanham as imagens, né, olha só, que maravilha, que coisa mais saudosista, isso aqui, que legal, pessoal, aqui embaixo, tem a fixação para o tripé, aqui fica o microfone, a lente, aqui na lateral, pessoal, tem o controle, os controles de acelerar, de pausar, a fita, porque, né, a gravação aqui, é VHS compacto, é uma fita de VHS, ainda veio com a bateria, e esse carregador aqui, pessoal, funciona, eu testei a câmera, ela está em perfeito funcionamento, e aí vocês me perguntam, olha só, vou mostrar aqui, a parte lateral, com as saídas, né, de áudio e vídeo, para colocar no televisor, e assistir, como se fosse mesmo, um videocassete, a câmera funciona, funciona a áudio, eu vou converter em DVD, para ela, a fita que tem aqui, que no caso, é uma gravação pessoal, de família, e eu tenho como fazer, essa conversão, e enviei também, a junto, como você deve imaginar, essas fitas, são menores, você se pergunta, ah, mas como eu vou colocar, isso no videocassete, caso eu queira, colocar no videocassete, pessoal, olha só, o que também, veio com a câmera, a fita adaptadora, inclusive, a fitinha, está aqui dentro, e está aqui, carregadinha, e eu vou mostrar, para vocês, como que funciona, esse lindo, aparato nostálgico, aqui, para vocês, e eu liguei, a pessoal, a câmera, aqui, caso não precise, da bateria, caso não, não queira carregar, a bateria, pode ser direta, ligada na fonte, olha só, pessoal, que legal, a filmadora, funcionando, eu vou ejetar, aqui para vocês, para vocês verem, olha só, vai sair, a nossa, maravilhosa, fitinha, onde tinha, as gravações, olha só, que massa, essa tecnologia, pessoal, e aqui, eram gravados, os aniversários, os batizados, as posses de síndico, e aqui, funciona como um pequeno, videocassete, e para assistir, essa fitinha, num videocassete, normal, se colocava, esse adaptador, como que ele funciona, pessoal, olha só, que engenhoca, é só, abrir aqui, a parte da frente, olha, ele tem um motorzinho, aí é só, colocar a fita, dentro desse, negocinho aqui, olha, e isso aqui, tem o tamanho, padrão, de uma fita VHS, e eu vou abrir, para vocês, essa parte daqui, para vocês, ver o que acontece, com essa fitinha, pequenininha aqui, no momento, que ela é inserida aqui, olha só, pessoal, que máximo, isso aqui, em funcionamento, viram, olha só, que máximo, e isso já pode ser produzido, em um videocassete, normal, usando essa fitinha aqui, essa parte daqui, é encaixada, lá no videocassete, ela gira, e depois que você, assistiu ao seu filme, você, aperta aqui, no botãozinho, eject, que a engrenagem, ejeta a fita, olha só, pessoal, que máximo, isso daqui, olha só, que legal, é esse tipo de, digamos assim, olha só, vou botar aqui, para vocês de novo, tentar pegar aqui, fechou, fechou a fita, ela leva, toda, a fita, para o tamanho certo, para reproduzir no videocassete, na hora de ejetar, ela, volta, a encolher, a fitinha, isso aqui é um massa, pessoal, isso aqui é, é a última palavra, em tecnologia, de VHS, olha só, que massa, e aí, vinha, a fitinha aqui, para vocês, assistirem, inclusive, fiquei aqui, meio empolgado, e a fitinha, deu uma maçalinha aqui, mas está tudo bem, a fitinha VHS, o adaptador, e a câmera, em perfeito funcionamento, acho que não vai pegar aqui, no monitor, mas, a câmera aqui, vocês podem ver, que ela está, aqui, o ledzinho mostrando, e ela está em perfeito, não vai dar, acho que não vai dar imagem aqui, deixa eu ver aqui, ligar em, em camera, olha só, olha só, que legal, pessoal, e ela está mostrando aqui, não sei se vai pegar aqui, pelo celular, olha só, que legal, a imagem aqui, da câmera, que legal, pessoal, e todo o display, e ela em, perfeito funcionamento, pode filmar assim, pode filmar assim, e ele tem todo, esse ajuste aqui, Carol, olha, sem palavras, para esses presentes, aqui que você me deu, aqui, seria os controles, novamente, aqui, de rebobinar a fita, enfim, para quem ama, tecnologia, cinêmica, isso aqui é um super presente, ainda mais, que ela está em perfeito, funcionamento, eu já testei, ela grava, ela reproduz, som e áudio, em VHS, pessoal, que maravilha, sempre sonhei, desde criança, em ter, uma câmera VHS, e agora, eu tenho, a câmera VHS, funcionando, valeu novamente, Carol, as fitas que você, me mandou, eu vou converter elas, em DVD, em digital, e vou entrar em contato, e com certeza, nossa, esse presente aqui, eu vou guardar, para a eternidade, E o que vocês acharam, de tudo isso, que eu ganhei da Carol, coloque aqui embaixo, nos comentários, e caso você, não seja inscrito, ainda aqui no canal, clica no botãozinho, à sua direita, faça sua inscrição, ativa o sininho, para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida, cinematográfica, no vídeo, compartilhe com os amigos, e siga ontem, nos cinemas, nas redes sociais, e se der um tempinho, dá uma olhadinha, aqui embaixo, no material da Carol, e aqui a sua direita, nos outros vídeos do canal, nos vemos no próximo pessoal, até lá!